E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa porque, mano, eu tô indo lá buscar a minha XJ6 e hoje, finalmente, ela volta pra casa. Cês tão vendo aí que ultimamente tá um espaço vazio aqui na garagem de casa. A XJ6 não tá aqui, a Today não tá aqui, só tá aqui ó, a CB1000 e a Titanzeira Ratoeira, a moto do óleo, que cês podem ver aqui ó, que tá tudo seco, mas embaixo dela ó, tá tudo molhado. Eu não tô entendendo. Essa moto aqui parece que tá tudo furado, sabe? Eu acho que ela deve tá evaporando gasolina pelos buracos que existe ali, não sei, o negócio ali tá meio esquisito, mano. Eu sei que, galera, eu tô com muita saudade da minha XJ, porque já faz aí mais ou menos um mês que a XJ6 foi lá pra oficina do Paulinho. E, mano, ela tá de cara nova, vai ter uma galera aí que já conferiu o vídeo, mas eu vou mostrar ela aqui de novo, até porque eu quero muito fazer esse vídeo buscando ela. Faz tempo que eu não ando na XJ6, faz tempo que eu não escuto o ronco dela e ela tava com uma peça estragada. Uma peça que custa R$9.500,00. Eu comprei essa peça pra ela, não paguei R$9.500,00 e consegui comprar ela pagando aí mais barato. Graças a Deus inventaram aí o Mercado Livre e eu consegui pagar R$1.200,00. Mas, mesmo assim, mano, doeu no bolso o valor dessa peça, porque R$1.200,00 numa pecinha, velho, é muito caro. E, mano, a única parte que tá faltando aqui agora é a XJ6 e a Today, porque o Uneira tá aqui, ó. E aí, detalhe, né? O Uno tá de cara nova, né, mano? E, na minha opinião, parece até que ele tá mais baixo. Vocês não acham, mano, por causa da suspensão a ar e por causa de ser na cor branca agora? Eu acho que quando tava preto, ele acabava dando a impressão de que era mais alto, sabe? Não sei, parecia que era mais alto. Mas agora, mano, parece que, tipo assim, parece que ele tá mais baixo, mano. Olha isso aqui subindo, ó, que coisa linda, mano. Olha que coisa linda. Às vezes você ergue a frente e a traseira abaixa também, tá ligado? Mas, ó, ó que coisa maravilhosa, né, mano? Mano, detalhe, né, escadona em cima pra andar mais. Afinal, essa escada aqui traz pelo menos uns 150 cavalos a mais aí no motor, né? Diz que pro Uno dar pau no R8 igual esse meu aqui, mano, tem que tá com a escada em cima. Se tiver de escada em cima, não tem boca pra R8, XJ6, nem CB1000, nem Porsche, nem nada. Nem nada mesmo. Lamborghini, Ferrari, Bugatti, avião, jato. Nada ganha de um Uno com escada. Esse Uno, mano, ele tem uma história. Uma vez eu fui pra praia com meus amigos e a gente foi tudo de moto. Tudo de moto grande, sabe? E o Uno foi também pra levar as malas. E o Uno chegou primeiro do que as motos. Pra vocês terem uma noção se esse negócio da escada é real ou não. Eu desacreditava, mas depois daquele dia, mano, eu não desacredito, sabe? Dessa lenda urbana aí que falam sobre o Uno. Olha como que parece que ele tá mais baixo mesmo, mano, ó. Parece que tá muito mais baixo, né, mano? Vamos abaixar a frente aqui pra ficar chavoso de vez? Ó, opa, enterrou. Aí, ó, o Neiro, ó. Chavoso, né, mano? Bom, vou lá buscar a XJ. Eu também quero mostrar ela pra Amanda e pra Camila que estão aqui em casa. Eu quero ver a reação delas, o que elas vão achar da nova XJ6. Pode ser que elas tenham visto no vídeo, mas não viram pessoalmente. Pessoalmente parece que tá muito mais bonita. E eu vi no vídeo que eu revelei a cor que vocês gostaram demais. Então eu queria agradecer de coração aí todo mundo que deixou o likeão e assistiu aquele vídeo. Bom, bora lá buscar a XJ, mano? Partiu, deixa o likeão aí, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo porque o YouTube não tá entregando a notificação na hora certa. Então deixa o sininho de notificação ativado, beleza? Bom, sem mais enrolação, partiu buscar a nossa XJ6. Bora lá! E aí, rapaziada, cheguei, hein? Mano, agora sim, hein? E aí, Tchuzzi? Agora zerou ou não? Tá aqui em fim, né? Zerou? Zerou, mano. O cara que tava impressionando a moto aí? Não sei, ele tava ali, alisando a moto. Falou, cadê o Mike? O Mike não vem, cara. Eu tô aqui, cara. Me dá um abraço nele. Tô aqui, tô aqui. A motoca tá ali. Tá ali. Aí, 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 rapaziada. Tá funcionando tudo agora. Vê se ela pega, né, mãe? Será que vai pegar? Será que vai pegar? Oremos, hein? Vamos ver se liga. Será que liga, rapaziada? Deve ligar, né, mano? Ligou, ó. Cai, ó. Que senhora, hein? O bichinho é tão nojo, hein, mano? Tá bonito, hein, mano? Tá bonito, hein? Tá bonito, hein? Agora o Frei tá pegando? Parado aí, Frei. Ah, menos mal, né? Porque senão tem que raspar o pé aí no asfalto pra frear. Aí não vai dar certo, né? O barulho dela é único, né, mano? X-J-Tona. Agora essa bota não vai colocar os pipocos no escape, hein? Vamos pôr, próximo vídeo. Vamos colocar? Próximo vídeo. Estourar mesmo? Vamos. Vai arrebentar com tudo. Vamos. Vamos. Isso aí fogo. Isso aí é louco, hein, mano? A bichinha tá barulhenta, hein, mano? Olha isso, rapaziada. As rodonas verdes. Detalhe tudo verde. Mano, ficou muito bonita, né? Sério, mano. Eu achei que ficou cica, mano. Tá parecendo a Kawasaki ali, ó. Tá ligado? Perdão Kawasaki. Bom, Paulinho. Oi. Obrigado, hein, mano. É nóis, tio. Ó, vou acelerar ela. Ó, testa o freio, pelo amor de Deus. Não, vou testar, né? Porque já pensou, chega no cruzamento e não funciona. É, depois você confia. Mas tá funcionando certinho. Mas também é bom dar uma olhada, né? Ó, pegar aqui então, mano, a motoca aí, ó. A motoca tá aqui no jeito. Partiu, moleque. Partiu. Tem que dar uma aceleradinha aqui. Se eu acelerar lá em casa desse jeito, o vizinho me mata, mano. Bom, bora, mano. Partiu. Deixa eu mudar aqui. Aí, mano. Só falta pegar meu capacete ali e bora lá. Vamos ver. Tinha que a Camila e a Amanda vai achar da XJ6 dessa cor aqui. Espero encontrar com elas lá em casa. Vamos ver se elas vai entrar por lá. Bora lá. Bora. Falou. Ai, XJ, a tona voltou pra casa. O guidãozinho verde pancada. Você tá louco, filho. Você tá louco, mano. Ai, ai, ai. Essa que é causada trans... XJ, a tona causada. Que que vocês achou, rapaziada? Das cores verdes aqui, mano. Eu vou trocar essa peça, tá? Essa peça eu não vou deixar vermelha. Mas eu tenho que fazer encomenda. Eu devia ter feito antes, mas acabei lhe fazendo. Vocês sabem que eu sou meio lesado. Tem hora, né, mano? Mas, mano. Ficou legal, hein, velho? Ficou muito legal. Agora eu quero ver o que o pessoal vai achar lá em casa. Porque as meninas não viram a moto pessoalmente, sabe? Ó, o freio ABS tá funcionando. Filé, tá meio mole ainda. Eu acredito que é... Que ele tem que dar um enchido no óleo dele. Uma coisa assim, mano. É igual quando você troca pastilhas e tal. E, mano, o moto tá zero, mano. Tá zero de novo. No kitzão verde, né? Ó que legal que ficou, mano. Os detalhezinhos aqui do guidão e tudo mais. Top demais, mano. Top demais mesmo, tá ligado? E, my top aqui, você só a XJ berrando, né? Berra muito. Tá louco, mano? Aí. Moleque, você tá louco, Fih. Você tá doido, mano? O da hora, Bé, vai relembrar os corredores aqui, ó. Corredorzinho de XJ. Você é louco? Corredorzinho de XJ berrando, mano. Pancada, hein? O negócio causa demais, Fih, ó. Você tá louco, moleque. XJ. XJ, XJ. O negócio é chegar a dar um eco no meio dos carros, mano. Você tá maluco, velho. Dá um eco no carro, velho. Epa! O negócio é chegar a dar um eco, velho. A duas faixas. Tá de carreta. Nossa Senhora. Nossa Senhora, mano. Tá maluco, Fih? Bom, encostar em casa, né, mano? Chegar em casa daquele jeito. A barulhenta tá voltando pra casa. Ô, Glória. E sim, mano. Tava com saudade dessa barulhentinha lá em casa, hein, mano? Sério mesmo, rapaziada. Tava com muita saudade dela. Bom, chegando ali em casa, eu volto com vocês esperando aí ver a cara das meninas, mano. Na hora que elas veem a XJ desse jeito. Vamos ver o que elas têm a dizer. Vamos ver se elas vão achar bonito, se elas vão achar feio. Essa eu quero ver, mano. Gente, acabei de chegar, vocês ouviram o barulho da moto, né? Eu ouvi o ronco daqui atrás, hein? O negócio é o seguinte. O negócio é vocês darem uma nota de 0 a 10, pode ser? Pode ser. Uma nota de 0 a 10 aí pra XJ6. Tô meio suspeita. Vamos lá, vamos lá. Tá lá na garagem, ó. Tá lá na garagem. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que elas vão achar, galera. Vamos ver o que elas vão achar. Vem, 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 vem. Vem de uma vez, vem de uma vez. Olha aí. Caraca! Eita! Ficou bom, hein? Ficou legal? Dá pra ver de longe, velho. Ô, louco. Dá pra ver de longe. Olha aí, ó. Ficou muito louca. Ficou legal assim? Uma nota aí de 0 a 10. Eu dou 10, porque combinou demais. 10, ô louco? 11. De cara, 11? Pra eu dar 11. Ô, louco. Seria legal você pintar o R8 dessa cor também. De verde assim? Nossa, esse verdão aí. Ia ficar legal, hein? Nossa, ia ficar muito louco. Eu acho que ia ficar legal mesmo, mas aí... E o Ula junto? Ó, deram a nota aí. 10 e 11, mano. Tá aprovado então, XJ, nessa cor? Aprovadíssima. Ficou top demais. Coloca. Já posso pintar você de spray na hora que você estiver dormindo dessa cor? Não, aí eu já não aprovo, não. Aí não dá muito certo. Seria legal, não seria, Camila? Não, ela sim. A Amandinha dorme bastante, né? A Camila é loira? Fica mais bonito. Não, meu nem vai ser. Não, mas eu falo pintar o corpo inteiro mesmo, assim. Aquelas trollagens épicas, sabe? Pintei minhas amigas. Pinta moto. Com tinta óleo. Pinta moto. Não, mas ficou louca. Ficou lindona. Não, ficou... Vai dar pra ver assim você de longe. Agora dá pra chamar atenção. Então, ó, se as meninas aprovaram, faltou o Eduardo aqui pra ver junto comigo, mas o Eduardo tá fazendo a tatuagem, né? Tá. Tá fazendo a tatuagem. Vai fechar o braço. As meninas foi fazer cirurgia. Ficou só nós. Ficou só nós, né, Camila? Ficou só nós. É o que restou. É o que restou. Mas logo, logo, todo mundo tá aqui de volta de novo, beleza? Com a nave achijota desse jeito. E deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante. Vou estar de olho em todos os comentários. Por hoje é só. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui! E é nóis.